Wassup galera Vai um vídeo hoje, vamos acabar montando essa porta aqui Se vocês querem acompanhar, vamos acompanhar agora Agora vocês vão me acompanhar E ver se não esquece de deixar aquele like aqui nos vídeos Não lembro se esse aqui é aqui, se esse aqui é em baixo Acho que é aqui em baixo É aqui em baixo Só de boa Já tomei uma cervejinha ali agora Certo? Passa aqui pra dentro aqui Pronto, essa aqui tava aqui Pronto, tudo no lugar Tudo bonitinho Agora é o seguinte O preço da égua é 120 Mas como ela é piolhenta Eu vou fazer pra você barato, 180 Deixa eu botar essa porra aqui Rapaz, eu tô falando muito palavrão, né? Desculpa aí, galera É assim mesmo A gente fala umas besteiras Bom Vou pegar o forro de porta aqui agora Já lança ele aqui na E aqui a gente conecta Os trens de volta E a gente conecta essa parte E a gente conecta essa parte aqui Essas tomadinhas aqui Tá, entendi Esse aqui é assim mesmo Marronzinho Marronzinho Coletou pretinho aqui Esse cabo aqui A gente tem que colocar ele aqui Pronto Colocou o canduíte aqui Agora a gente vem Encaixa a porta no lugar Passar o vingue Olha o animal Passar o vinguezinho aqui Mas antes disso Põe a borrachinha de volta aqui Tem que pôr essa borrachinha aqui Ah pá, mas que borrachinha desgramada pra entrar Aí Entrou Entrou Essas borrachinhas aqui Também tem que vir aqui 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 Hum Calma aí Tem alguma coisa errada aqui Eu acho que eu montei Alguma coisa errada aqui Esse aí passava pra ali Esse aqui é da onde mesmo Ih E agora E agora José E esse animal aqui Hum Rapaz Esse negócio é da onde Agora Agora eu me lasquei Pera aí que eu vou descobrir Quer ver Tem um cara aqui que tá fazendo vídeo Aqui Tá o tio Gozo Vamos ver aqui Se eu peguei a parte Que eu desmonto a porta Uhul Uhul E aí meu brother E aí Me ligou? Liguei Essa mata Não tá muito bem hoje não Tá com fecção Aí eu tô só de boa De casa Não Então beleza Acordei cedo Hoje foi ajudar Eu tô fazendo negócio E voltei pra casa Meio dia Hum Não, de boa então Tá com fecção Urinária Hum, não, de boa Sim, tá plantando aí Queimando a carninha Mexendo no carro aqui Ah, tá sozinho? Tô Não, tá eu Tá eu e o Thiago aqui Um amigo meu Ah Então beleza Se der eu dou uma passada aí Então só Beleza Beleza Valeu, por favor Por favor Ah, caramba Minha internet aqui tá uma bosta Tô tentando lembrar Onde é que é esse cabo aqui Não tô lembrado Aonde que é esse cabo É que eu vou descobrir aqui agora Quer ver? E aí galera Beleza Deixa eu ver se é esse aqui Que eu tô de Vou voltar Essa porta aqui tá bem encardida Mas eu vou fazer isso aqui na Não, é esse aqui E aí galerinha We're dancing Vai ver Olha aí Vou soltar esse vidro É a primeira coisa É a primeira coisa É a primeira coisa É soltar esse vidro Não vai não Deixa eu ver aqui Descobri agora aqui galera Será que que é que é isso? Eu tenho que comprar outro vidro Ou outra máquina Vai subir Descer o vidro É ruim Não vai não Deixa eu coço Isso aqui é a tampa do vidro essa daqui é a tampa do ouvido ó rapaz ainda estou sendo servido miserável a chuva vai ter que desmontar a porta de novo ia ser o cabo da trava elétrica quase certeza que o cabo da trava elétrica esse aqui fica bem ali ó por dentro da porta aham tá fácil será que eu vou ter que tirar o vidro adiantar aqui um pouquinho ele não vai sacar essa máquina pra fora tem que desconectar né desconectar aqui o que eu aprontei aqui cadê é errado eu sei que tem ah não vira o negocinho pra cá tu vai sair ah se não ah não bicho ah não ah nem tem que desmontar isso aqui tudo de novo não é brincadeira viu é muita burrice pro homem só rapaz tá doido animal mesmo viu animal de teta vamos ver o que eu dou conta de fazer aqui mas vai ter que soltar esses parafusos aqui tudo de novo esses aqui ó vamos ver o que eu estou vendo e aí Vamos lá. Espera aí que eu vou... Para não perder tanto tempo, eu já vou fazer uma paradinha aqui que eu acho que vai dar certo. Vai ter que virar a carga, não vai virar não, hein? Adaptação. Eu que sou a freno atuando, né? É, pode deixar perder não, né? Pode. Deixa a pau, deixa a pau, deixa a pau. Tem, né? Deixa eu ver. Deixa a pau, deixa a pau, deixa a pau. Deixa a pau, deixa a pau. Deixa a pau, deixa a pau. Sobe o vidro ali um pouquinho pra mim É, de cá Aí, baixa um pouquinho só Aí, aí Aí, aí tá bom aí Aí, 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 aí Acho que vai dar certo Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí E aí E aí E aí Aí, aí E aí Aí, 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 aí E aí, aí E aí, aí E aí, aí Aí, aí E aí, aí Aí, aí Aí, aí E 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 aí E aí, aí E aí, aí E aí, aí E aí E aí, aí E aí, aí E aí, aí E aí E aí, aí E aí, aí E aí, aí